Transilinde, rio, viola, encantado coração Ave musa incandescente, do fado das gaiolas Moça lumiada a prata pela espada do sertão Carcara cangaço mata um olhar de amor clarão Licor de sangue quente, taça de beijo paixão El rey só quer meu ouro E depois a minha morte Não entende minha dança Nem o fado das gaiolas É um gavião do norte Desafio de viola É um gavião do norte Desafio de viola Transilinde, rio, viola, encantado coração Ave musa incandescente, do fado das gaiolas Moça lumiada a prata pela espada do sertão Carcara cangaço mata um olhar de amor clarão Licor de sangue quente, taça de beijo paixão O rei só quer meu ouro E depois a minha morte Não entende minha dança Nem o fado das gaiolas Nem o fado das gaiolas Desafio de viola É um gavião do norte Desafio de viola Eu sou eu, foi meu pai quem me fez assim Quem quiser que me faça outro se achar que eu sou ruim Eu sou eu, foi meu pai Eu sou eu, foi meu pai Eu sou eu, foi meu pai